Olá pessoal, hoje aprenderemos a como colocar uma atividade em H5P no seu curso para completar uma frase com palavras pré-definidas. Bom, o primeiro passo é você vir até a página inicial do seu curso e no menu direito superior ativar a edição. Então você vai clicar aqui inicialmente no botão de ativar a edição e escolher o tópico ou a atividade ou a aula que você quer inserir a atividade em H5P. Então eu vou inserir como exemplo nesta aula de tópico 5, eu venho aqui em adicionar uma atividade ou recurso, ele vai abrir para mim essa tela, eu vou selecionar aqui o conteúdo interativo, tem aqui o iconezinho do H5P. Então clicando aqui ele vai carregar uma tela para mim e assim que essa página abrir eu vou ter essa interface para edição. Então aqui eu posso descrever a minha atividade, colocar alguma descrição caso seja de meu interesse e aqui neste menu um pouco abaixo eu vou ver as alternativas que eu tenho para adicionar como atividades interativas do H5P. Então eu vou procurar aqui em cima nesse campo de busca ou rolando aqui para baixo esta atividade aqui que é fill in the blanks, que é para completar as palavras faltantes, as palavras que faltam numa frase. Então eu vou clicar aqui em cima dessa ferramenta, ele vai carregar aqui para mim a edição dessa atividade e aqui assim que ele carregar eu já vou poder editar a minha atividade. Então eu vou colocar aqui um título teste, então vou colocar aqui como exercício 1, a descrição da tarefa já vem automática com preenche as palavras que faltam, então você não precisa mexer. E logo aqui embaixo nesta linha de texto eu vou poder adicionar minhas frases com as palavras que completam. Ela é bem interativa, então você lendo essas instruções você já vai saber como fazer, mas fazendo aqui na prática eu vou criar um exemplo. Então eu vou colocar uma frase com duas palavras para completar, mas você pode colocar quantas você quiser. Então eu vou escrever aqui o céu é azul e eu quero que a pessoa complete a palavra azul. Então eu vou colocar entre asterisco a palavra azul e assim ele vai abrir um campo para mim, para a pessoa escrever selecionando a palavra. Então a pessoa vai selecionar a palavra e vai encaixar neste espaço. Então eu vou colocar aqui que o céu é azul e a lua é branca. Então eu vou colocar aqui o branco e também entre asterisco para as pessoas que estiverem fazendo a minha atividade completarem a sua palavra. Aqui eu posso também preencher uma mensagem de feedback, caso seja de meu interesse. Então eu posso colocar aqui um range, um espaço de porcentagem de acerto para as pessoas preencherem, mas vou deixar assim no momento só para teste. E aqui tem algumas opções também que você pode habilitar ou desabilitar, que é permitir download, exibir botão de direitos autorais, etc. Então aqui também você pode atribuir notas caso você queira, mas a própria atividade ela já oferece um sistema de notas, então você não precisa fazer isso. E após isso, após inserir a atividade, basta você vir aqui em salvar e mostrar ou salvar e voltar ao curso. Vou clicar aqui em salvar e mostrar. E ele vai carregar aqui para mim a atividade. Então eu tenho aqui o espaço para a pessoa preencher a atividade, essa aqui já é a atividade que o aluno seu vai ver. Então eu posso colocar aqui o céu é, eu vou colocar aqui azul como certo e vou colocar uma resposta errada aqui para validar 50%. Então eu vou colocar, quando o seu aluno clicar em verificar resposta, ele vai aparecer aqui a pontuação e o que está certo vai ficar em verde, o que estiver errado vai ficar em vermelho. Caso o aluno queira ver a solução ou tentar novamente, basta ele clicar em um desses botões de acordo com a sua necessidade. E assim a sua questão, ela já vai estar na sua aula, já vai estar inclusa no seu curso. Apenas mostrando aqui para vocês como ela fica. Está aqui o meu exercício em H5P para completar as palavras que faltam. É isso, um abraço e até a próxima videoaula.